E aí galera, hoje nós vamos falar do aplicativo da Embraco, ele é muito bom para para nós descobrir a potência do motor, quantidade de óleo, talvez nós estamos em dúvida sobre a potência do compressor, esse aplicativo, ele é inglês na verdade, mas ajuda a nós na hora de fazer um orçamento, eu descobrir a potência do compressor, para instalar ele é bem simples, a gente vai no Play Store, digita Embraco, já vai aparecer aqui ó, esse que tem um desenho do de alicates, a chave de fenda e a chave de boca, eu já tenho ele instalado, eu só vou abrir ele, mas para quem não tem vai ter que baixar para depois instalar, já está no início do aplicativo aqui, para saber a potência do motor nós vamos na opção aqui Católicos do Produtos, já cliquei aqui, agora vamos inserir o modelo, eu vou escolher uma opção aqui de compressor, esse modelo fica na etiqueta no compressor, na etiqueta branca na parte de cima, vou escolher um modelo aqui, modelo EME 60HER, aí o compressor ele é 127 volts, eu vou escolher essa segunda opção aqui ó, para mim, e na lista técnica tem que apertar nessa opção aqui lista técnica, mas aqui já está mostrando o tipo de gás que ele usa, a potência em watts, mas geralmente compressor, a potência que nós mais precisamos em HP, no caso aqui ó, essa primeira, na B aqui ó, debaixo do B, número 1, marca a potência que é em HP, esse compressor é um compressor de 1 sexto, olha que legal, no número 3 aqui eu marco o lubrificante, no caso o óleo, esse compressor ele usa 190 ml de óleo, aqui embaixo tem outra, outra, outras informações sobre o compressor, mas esse aplicativo é muito bom galera, eu, eu uso ele muito na hora de fazer orçamento, talvez a gente está num lugar que a gente tem dificuldade de saber a potência do motor, aí tá aí galera, a dica aí, para nós refrigeristas, galera, sobre o aplicativo da Embrago, quem gostou dá um joinha e se inscreve no canal, beleza galera, muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo, e siga com Deus todo mundo. obrigado por ter ficado até o final do vídeo, e siga com Deus. Obrigado.